E o preço do mamão continua alto. O produto que era vendido por menos de 2 reais o quilo está custando 3 vezes mais. E o mamão papaya está mais caro ainda, cerca de 10 reais o quilo. Muita gente está optando por outras frutas na hora da compra. A Bárbara tem um empório com várias coisas, entre elas frutas. Mas nunca foi tão difícil lucrar com um mamão. Há uns seis meses atrás, no mamão formosa, nós pagávamos a 1,20, a 1,30 o quilo. Quando teve um aumento, foi um aumento para 2, 2,20. Hoje, atualmente, estamos pagando na faixa de 6 a 7 reais o quilo no mamão formosa. O papaya, antes a gente pagava na faixa de 3,99 o quilo, 4 e pouquinho o quilo. Hoje estamos pagando 10 reais no quilo do papaya. Bárbara conta que o consumo caiu bastante, mesmo colocando o quilo da fruta mais barato que na maioria dos comércios. Quem consumia todos os dias, passa a consumir uma vez por semana, meus clientes. Quem comprava de um quilo, compra meio quilo. Então, a queda na venda do mamão tem sido grande, devido ao preço. Eles têm trocado por outras frutas, mas em conta. Na feira, o preço também está longe de ser mamão com açúcar. Formosa, 11,90 o quilo e o papaya está sendo 18,90 o quilo. Mas o Igor diz que por aqui os clientes continuam comprando. Depois de muito reclamar, claro. Eles quase batem na gente, mas mesmo assim leva. É importante levar. Ainda mais a gente trabalha, a mercadoria é muito boa. A gente consegue manter o padrão e sempre vem buscando. Reclama do preço, acha muito ruim, mas mesmo assim leva. Goiás produz apenas 20% do mamão que é consumido no estado. O restante vem do Espírito Santo e principalmente da Bahia. O problema é que o preço começou a subir desde o ano passado. E agora, em 2023, as condições do tempo não ajudaram. O que fizeram com que a fruta continuasse até mais cara. Quem diria que um único mamão como este aqui pudesse custar quase 20 reais? Nós dependemos praticamente 80% do mamão que é comercializado aqui em nosso central vem do estado da Bahia. E teve uma queda de produção lá. Houve alguns problemas na área de produção, excesso de chuva, vários fatores climáticos lá que afetaram a produção lá. E isso também aumentou o custo, porque diminuiu a produção e afetou isso na oferta do produto. A Lilia até olhou, mas escolheu outra fruta para levar, que também não está muito barata. Hoje a escolha da Mirela foi o moranguinho. E o preço está bom? Está razoável, né? Estou melhorzinho que o do mamão. Quanto? Está 12. Sorte que a Mirela, a filha, não gosta de mamão. Aí a conta fica mais barata. Mas esse morango aí, ó, não vai durar muito não. Eu como essa bandeja de morango sozinha. Então, vamos lá.